Antes de fazer essa colagem, eu escolhi também um carimbo bem lindo, que é esse carimbo do coração, também da coleção Nosso Encanto. Aqui a minha plaquinha de acrílico, da Juju Scrapbook também, a carimbeira preta, eu acho que combina bastante com essa paleta de cores, via láctea. Dou uma boa carimbada, para ficar bastante tinta aqui. Fecha a carimbeira para não ressecar, e esse coração vai ficar aqui na parte inferior. Faça uma pequena pressão, e pronto. Ficou bem delicado, bem delicado mesmo. Combinou muito com a frase, se apaixonar pela vida todos os dias. Antes de guardar o meu carimbo, eu tenho aqui o limpa carimbos da Juju Scrapbook, eu já molhei aqui com o líquido, vou passando aqui para limpar, já está limpo. Já estou vendo que está limpinho. Depois venho nessa parte de cima, que é para secar, e pronto. Está limpo, seco, prontinho para usar novamente. Olha que legal, e guardo o meu carimbo aqui nessa folha de acetato novamente. Prontinho para um novo uso. Vamos continuar? Está pronta a nossa aula de Scrap Minuto. Vamos agora colocar as duas páginas no nosso caderno. Primeiro essa página, delicadamente eu vou encaixando um por um, super prático. E agora, a página ao lado. Club 1 Holocão Club 2